Olá, eu sou Anaí Floriano Vasconcelos, professora do Centro de Ciências da Natureza, no campus Lagoa do Sino, da UFSCar. Desde que eu me formei na graduação, a minha principal área de atuação foi em drenagem urbana. E nessa área, os problemas são recorrentes. Inundações, alagamentos, problemas relacionados à qualidade da água. Bom, todo mundo já deve ter passado por alguma situação desagradável relacionada à chuva nas cidades. Mas o problema não são as chuvas em si, mas sim como as cidades assimilam essas chuvas. E, na verdade, como a natureza como um todo é tratada nas cidades. E, nesse sentido, a gente sabe que as cidades não consideram adequadamente a preservação da natureza. E essa consideração adequada requer uma mudança de paradigma, com a devida valorização da preservação ambiental e dos serviços ecossistêmicos, de uma forma mais ampla, mais sistêmica, mais holística. Uma das estratégias que existem para que isso aconteça, relacionada à drenagem urbana, é o manejo sustentável das águas pluviais urbanas. Que não consiste apenas em canalizar as águas e direcioná-las para os corpos hídricos, mas sim manejá-las o mais próximo possível de onde acontece a chuva, de onde a água que precipita atinge o solo. Isso é o que acontece no ciclo hidrológico natural, sem as interferências antrópicas oriundas da urbanização, como, por exemplo, a impermeabilização e o aumento do escoamento superficial. O desmatamento e todas essas coisas relacionadas à urbanização. Essa ideia de um manejo mais sustentável de águas pluviais urbanas já é bastante difundida ao redor do mundo e suas vantagens são indiscutíveis. Mas, no Brasil, ela ainda não é muito conhecida e também não é amplamente adotada. Por quê? E o que poderia ser feito para aumentar a sua adoção e, consequentemente, minimizar os impactos da urbanização no ciclo hidrológico? Essas são as perguntas que orientaram a minha pesquisa de doutorado, que foi concluída no final de 2020 e teve como título Estratégias para o Avanço do Manejo Sustentável de Águas Pluviais Urbanas no Brasil. Para responder a essas perguntas, foi realizado um amplo estudo bibliográfico sobre as barreiras que existem para a adoção do manejo sustentável de águas pluviais urbanas no Brasil e também sobre as estratégias possíveis de serem adotadas para que essa mudança de paradigma ocorra. Foram aplicados questionários para a população, para acadêmicos da área de manejo de águas pluviais, para profissionais de empresas privadas que trabalham com drenagem urbana e para profissionais de órgãos públicos municipais relacionados a essa área também. E também foram realizadas entrevistas com profissionais de órgãos públicos municipais de algumas cidades. E esses questionários e entrevistas visavam verificar os achados da bibliografia para o contexto brasileiro, já que aqui a gente ainda não está muito avançado nesse sentido. A pesquisa resultou em uma listagem de barreiras a serem superadas para o aumento da adoção de manejo sustentável de águas pluviais urbanas no Brasil e essas barreiras são importantes para direcionar os esforços para aumentar essa adoção. E também foi gerada uma lista de estratégias de solução para a superação dessas barreiras, sendo que essas estratégias possuíam diversas medidas de implantação que poderiam ser escolhidas de acordo com as especificidades de cada local, com o contexto local e com as preferências locais. Isso é um passo importante para solucionar qualquer problema. Primeiramente, você precisa entender qual é o problema e saber qual é o leque de possibilidades que você tem para solucioná-los. E nesse sentido, a pesquisa colabora disponibilizando esse conhecimento aplicado ao Brasil para melhorar o manejo das águas pluviais urbanas no nosso país, com um foco na sustentabilidade e na resiliência urbana, que são essenciais para a melhoria das condições de vida nas cidades. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.